É mais uma! Toma, toma, toma. Diz também. Só paro na segunda, beijando, volto o reflê. Pare, tão chamando, abri. Começa no guti-guti e acaba com Toma, 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 acaba com Toma. Bora nem! E acaba no Toma, 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 Toma. E acaba no Toma, Toma. Chama, chama, chama. Pode chamar a galera. Hoje vai me enxerar. Desce dose, pode avisar pro povo, atualizou Olha o barulhinho Diz também, só paro na segunda, beijando o modo replay Parei, tô chamando, abri, virei Começa no goti-goti, acabando, toma, 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 toma Diz também, só paro na segunda, beijando o modo replay Parei, tô chamando, abri, virei Começa no guti guti E acaba no tom 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 Toma tom tom, acaba no tom tom Toma tom, toma Toma tom tom e acaba no tom tom E pode chamar a galera Eu passe-dose Pode avisar pro povo Atumalizei Diz também Só paro na segunda breja Duma do refei Paredão tocando Abri, virei Começa no guti-guti Acabado, toma, toma Viz também Só paro na segunda breja Duma do refei Paredão tocando Abri, virei Começa no guti-guti Acabado, toma, toma Acabado, toma, toma Acabado, toma, toma E é o magister Acabado, toma, toma E é acabado, toma, toma Toma, toma, toma Acabado, toma, toma E é acabado, toma Toma, toma, toma E é acabado, toma Meu Samuel, minha guitarrinha Vai, 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 vai Diz também